A maratona de robótica envolverá cerca de 40 estudantes que receberão gratuitamente orientações sobre informática e robótica e depois ganharão kits de trabalhos em robótica. Segundo o presidente do Irdes, Cláudio Petrikoski, as maratonas serão interessantes para estes jovens. São múltiplas as possibilidades do que eles montarem, né? Isso que é interessante, já desperta a criatividade da criança, curiosidade, a iniciativa, muito bom isso. A maratona envolverá 40 estudantes da rede municipal de ensino em Pato Branco. Além das instruções sobre robótica e informática, eles vão receber um kit que permite a utilização de sua criatividade para desenvolver centenas de projetos. As possibilidades são infinitas. Os kits de computador serão fornecidos pelo startup EducaMaker de Francisco Beltrão. As crianças, segundo Henrique Alves de Camargo, diretor da empresa, terão acesso a novas tecnologias e possibilidades através dos kits. Acesso à tecnologia e criar novas tecnologias, né? Fomentando novos projetos. Então, ela vai ser desafiada hoje a criar um novo projeto, um novo robô e implementar a tecnologia e depois trabalhar isso nos próximos anos aí, fazendo com que esse projeto seja aprimorado. Ivaneta Monteiro, diretora do CAIC, destacou que a escola comemora a oportunidade. Nós já temos três turminhas que participam do Include, que também é um projeto, um programa do IRTES, né? E aí, quando eles nos procuraram, a gente aceitou com muito orgulho, assim, porque é um trabalho a mais para as nossas crianças, que vem somente somar com o aprendizado dele, é algo diferente e que é muito atrativo. A gente está, sim, bem feliz com essa conquista também para as nossas crianças. A gente está, sim, bem feliz com isso. A gente está, sim, bem feliz com isso. A gente está, sim, bem feliz com isso.